Nós abrimos este mundo em teu nome, ó Jesus Cristo Ó Pai negro e álcool, luz de vida, velho é o risco Ó Pai negro e álcool, luz de vida, velho é o risco Ó Pai negro e álcool, luz de vida, velho é o risco Ó Pai negro e álcool, luz de vida, velho é o risco Ó Pai negro e álcool, luz de vida, velho é o risco Amém. 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 Amém.